Música Muitas pessoas duvidam que a prefeita de Natal, Micarla de Souza, será candidata à reeleição. Eu não duvido. A prefeita de Natal, a presidente estadual do PV, Micarla de Souza, será sim, necessariamente, candidata à reeleição. É bem verdade que ela vive um momento adverso. Adverso por quê? Porque ela contempla um isolamento político, já que tem apenas um partido como aliado, além do seu próprio PV, o Partido Progressista. Já que ela contempla também um momento complicado pelos altos índices de rejeição. Mas que Micarla de Souza será candidata à reeleição, eu não duvido. Se não, a prefeita, ela fará o quê? Ela encerrará a gestão? Encerrando a gestão, ela vai aguardar mais dois anos para tentar ser candidata a deputada estadual? É muito tempo. Principalmente, aguardando dois anos com o histórico recente de uma gestão mal avaliada. Então, por isso mesmo, a prefeita será candidata à reeleição. E ela trabalha com a forte possibilidade, acredita na forte possibilidade, de que as obras de mobilidade, elas poderão reverter os altos índices de rejeição. Nos próximos meses, a capital potiguar, acredita-se, ela se transformará num verdadeiro canteiro de obras. Afinal de contas, as obras de mobilidade chegarão. E, além delas, a prefeita da capital potiguar, recentemente, esteve no BNDES, já pleiteando novos financiamentos para novas obras na cidade de Natal. Qual a estratégia de Micarla de Souza nesse momento? A gestora que chega ao seu terceiro ano de gestão de administração com avaliação muito ruim, ela agora aposta que nos próximos meses, nos próximos sete meses, nos próximos oito meses, ela poderá reverter toda essa estatística de administração mal avaliada com as obras que começarão a serem executadas na capital potiguar. Na verdade, Micarla de Souza aposta em um único fato, na memória curta dos natalenses. Ela aposta que o natalense irá votar e avaliá-la, não pelos anos que se passaram da gestão, mas pelo presente, que acredita ela, estará nos olhos, estará sendo contemplado com muitas obras. É uma aposta e a verdade, se essa aposta dará certo ou não, nós só teremos em outubro de 2012. Mas nesse momento, sem apostas, eu me atrevo a dizer, a prefeita da capital potiguar, a presidente estadual do PV, é sim candidata à reeleição, por duas sobrevivências, administrativa e política. Uma líder política, a presidente estadual do PV, ela sair de cena apenas encerrando uma gestão de um mandato, seria muito pouco e colocaria em risco a própria sobrevivência política dessa presidente do PV, da prefeita, Micarla de Souza.